Já começou assim, rapaziada Não, puxa ele, mano Não, 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 não Meu Deus, para de morrer Não, se tivesse a ser lutado O bagulho já começou Cara, essa tá Eu luto Não, se tivesse a ser lutada Não, se tivesse a ser lutada Não, se tivesse a ser lutada Essa é a lutada E aí Solrada! Justiça, pela lei ou pela espada. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Cara, vou fazer isso aqui porque eu sou bravo. Nem vou fazer bota não. Porra, cara. Ah, mano. Vou esperar. Ela ficou triste. Segura a sonda aí, mano. Não morre mais não, hein? Ai, ai. O Zipala já fez. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, cara. Uh! Tomei, ó. Sou otário. Deixa eu formar essa bota que aí eu fico mais de boa. Seja ousado. Seja justo. Certo. Ok. Tomei. 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 O que é isso? Elurvado ébelo. Come. São mais. Não, não, não. É. Os irmãos são mais efeito. O que é isso? 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 Atenção Mano, na moral, velho Cara, se você morreu uma Morreu duas, morreu três vezes Para Cara, é só jogar recuado O cara fica indo pra cima igual uma mula Sabe que o cara tem a multi-regeneração De vida e a porra da ult da Kay Ah, mas se lascar, velho Olha isso E o cara build a tank, mano Dá dano Não vai morrer, mano Porra, perdendo um lane e fazendo dano Seja ousado, seja justo Ah, caraca, velho Caraca, velho, os caras Mano, eu não sei buildar, mas eu sei o básico Puta que pariu, velho Porra, deixa de ser burro Aí vai, cara, vai, mano Vira nele, cara Pronto Pronto Não corre pra cá, não tem... Cara, por que que você tá fazendo Ah, mano Pelo amor de Deus, cara Olha a bota que esse maluco fez Burro Bota de resistência mágica Meu Deus Meu jacaré, mano Bota de MR pra quem Meu Deus, cara Faz esse tanque, mano Tanque Porra Ah, porra Tem um malzahá Mas o malzahá tá no mid, cara O malzahá não tá no top Porra, como um risse Ah, os caras fizeram drag Então, droga A gente tem que pegar uns 100 drag Quando conseguir fazer alguma coisa A vitória nos aquários Ah, os caras jogam recuando, mano T 있어요 É isso, cara Pode começar Tem gente, cara Tem. Graça Sτι Foda que eu não consigo fazer nada Desce maluco Ah, o cara não vai morrer, mano, tá de sacanagem, olha isso. Boa, 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 valeu, valeu, valeu. Vai top, vai top, vai top, caralho. Vai top, vai top, caralho. Vai top, caralho. Vai top, caralho. Mano, só vai, só vai, só vai, só vai, mano, tá top. Vira neles, vira neles, cara. Uma desgraça. Foda que não vai dar tempo de eu chegar lá, não. Não temo, estou a caminho. Eu não hesitarei. O aliado foi eliminado. Demacia! O aliado foi eliminado. Mano, por que que você... O aliado foi eliminado. Corre mesmo, filho de uma Eva. O aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. Para proteger nosso país. O que é isso? O Maneado foi eliminado. O Maneador foi destruído. Neutralizado. O Maneador foi eliminado. 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 Cara, ninguém vê no dragão, velho Foda-se que eu não solo ele não Ah, mano, na moral, rende isso Os caras tão com medo de jogar, velho Caraca, bicho WTF WTF É o ult dele, mano Porra, foda-se E aí